Chega um momento em sua vida em que você deve parar de lamentar. Ninguém sabe dizer quando isso acontece. Só Deus pode te dizer quando você chorou por Saúl por tempo suficiente. Foi com isso que o profeta Samuel teve que se conformar. Eu sei que você acreditou em Saúl. Eu sei que você orou por Saúl. E eu sei que você queria mais de Saúl. Mas é hora de encher seu chifre de olho e começar a andar. Porque o seu plano B é o plano A de Deus. Eu encontrei um homem segundo meu coração. E seu nome é Davi. Acho que nós vamos nos divertir na igreja hoje. Toque alguém e diga, há uma mudança. Há uma mudança que acontece. Agora Davi tem que decidir. Entrar naquilo que Deus tinha separado para ele. Eu estou hesitante em empregar coisas assim. Porque algumas pessoas vão distorcer minhas palavras e deixar seus empregos. Isso não é licença para irresponsabilidade. Eu recebi muitos e-mails de pessoas que abriram uma loja de bagel porque gostam de bagels. E eu falei sobre Pedro saindo do barco. Não é para isso que serve essa passagem. Por que vocês estão olhando para mim assim? Eu já vi tantas pessoas culpar Deus por maus hábitos de tomada de decisão. Eu entendo. Mas eu acho que se... Se Deus... Se Deus fosse... Essa é só uma teoria que eu tenho. Deixe-me ler a escritura. Quando Davi precisava saber o que fazer a seguir. Eu quero fazer uma enquete aqui em Ballantyne. Eu gostaria de poder fazer em todos os núcleos. Quem precisa tomar alguma decisão agora? Levante a mão. Não será tão grande quanto a decisão de Davi de ser rei. Eu entendo. Você não é tão épico assim. Eu não sou tão épico assim. Nós não somos tão épicos. Mas você não acredita que os princípios que governaram sua ascensão épica e sua dinastia são os mesmos princípios que Deus usaria para governar sua vida cotidiana? Os princípios não são diferentes. As apostas não são tão altas. Mas os princípios não são diferentes. Eu quero ver o que Davi fez na hora de ele decidir. Saul está morto. Agora, como eu entro naquilo para o que Deus me separou há tantos anos atrás? Essa é a questão. Como chegar lá? Quando chegar lá? E qualquer conversa sobre confiança deve envolver uma conversa sobre tempo. Confiança e timing são inseparáveis. A confiança leva tempo. A confiança leva tempo. Pare de falar sem histórico familiar no primeiro encontro. Eles simplesmente não merecem essa informação nesse ponto do relacionamento. Mantenha isso bem guardado por cerca de seis meses. E depois você conta sobre sua madrasta louca. Mas não no primeiro encontro. Porque a confiança leva tempo. A confiança leva tempo. É por isso que o Drake disse sem novos amigos. Porque a confiança... leva tempo. Vamos voltar à Bíblia. Eu sinto a carnalidade vindo sobre a igreja. A Bíblia diz em... É segundo Samuel capítulo 2, verso 1. No decorrer do tempo. Só essa frase já bastaria. Eu não vou pregar isso. Mas é uma frase estranha que é usada em toda narrativa da vida de Davi. Para significar uma mudança no decorrer do tempo. Não sabemos quanto tempo. Não sabemos exatamente a que período está se referindo. Mas é uma frase significativa. Porque Davi levou algum tempo para mudar e descobrir o que Deus queria que ele fizesse a seguir. Mas no decorrer do tempo, Davi perguntou ao Senhor. Devo eu subir a uma das cidades de Judá? Perguntou. O Senhor disse, vai para cima. E Davi perguntou, para onde irei? A Hebron respondeu o Senhor. Então Davi foi lá em cima. Eu fico tipo, claro. Se Deus falasse comigo assim especificamente, eu faria também. Não seria legal? Se Deus falasse assim com você? Vamos ler de novo. Devo eu subir a uma das cidades de Judá? Perguntou. O Senhor disse, sim. E Davi perguntou, para onde eu irei? E Deus disse, para Hebron. Você não adoraria ter esse tipo de... visão clara sobre... com quem se casar? Não seria legal se você estivesse solteiro, sentado nessa sessão, e pudesse olhar para aquela sessão e dizer, Deus, devo pedir a uma daquelas... para almoçar comigo. E Deus dissesse, vá em frente. E você perguntaria, qual delas? E Deus diria, a bonitinha, de 1,60, cabelo castanho. Não seria maravilhoso? Se Deus falasse com você tão especificamente assim? Eu acho que eu poderia ser um homem segundo o coração de Deus também, se Ele me desse esse tipo de informação direta. Não seria maravilhoso? Se Deus falasse sobre as coisas importantes da sua vida? Com essa especificidade? Deus! Devo começar como Neymar, e Deus apenas te mostraria as coisas importantes. Na vida, anote a palavra estratégia. Davi estava perguntando a Deus seu próximo passo estratégico, porque Ele quer dar o próximo passo certo. Eu estou fugindo há 15 anos. Eu não quero perder mais tempo. Mas, Deus, eu preciso saber. Meu próximo passo. Eu preciso saber. Se o casamento acabou, ou se eu devo dar um pouco mais de tempo. Porque eu preciso saber. Meu próximo passo. Eu ouvi o médico dizendo que meu filho deveria tomar esse remédio, mas eu não tenho tanta certeza se é coisa certa. Não seria bom se Deus dissesse, sim, Lexapro, e apenas te dissesse, sim, Ritalina. Quão fácil isso seria? Você ia pegar o frasco e tomar as pílulas, e você ia para Hebron, e você era um rei. Mas a maioria de nós realmente não gosta dessa especificidade de conexão com Deus. E as pessoas que dizem que gostam são estranhas. Elas são estranhas. As pessoas que dizem que Deus disse a elas qual cor de camisa usar na igreja naquele dia, e elas usam roxo porque a cor da realeza são estranhas. E elas muitas vezes fazem algo que contradiz a palavra de Deus escrita, e colocam a culpa numa impressão, e a chamam de Espírito Santo, o que atrapalha para o resto de nós. Porque agora eu nem quero dizer que Deus me disse para fazer algo, porque eu ouvi muitas pessoas usarem essa frase para mascarar a sua própria decisão, e jogá-la em Deus, porque agora elas não precisam lidar com o resultado. Eu quero dizer que eu gostaria que pudesse ser tão específico. Eu gostaria que Deus fosse mais parecido com o Google. Eu estou sendo honesto com você, porque eu tenho uma ótima relação com o Google. O Google sabe o que eu quero perguntar antes de eu terminar a palavra, as três primeiras letras. Agora, o Google também sabe muito sobre a minha vida. Ele também sabe sobre o meu tipo sanguíneo e a cor da minha urina. Mas isso extrapola o ponto sobre o sigilo das informações. O que eu gosto no Google é que o Google parece antecipar o que eu preciso saber. E Deus parece ser o contrário, porque eu estou implorando a Ele às vezes para me dizer o que fazer sobre esse relacionamento, sobre essa decisão. E se você pudesse investir seu dinheiro com o tipo de conhecimento com o qual Davi foi para Hebron? E se Deus te dissesse qual a ação? E se Deus te dissesse como equilibrar a carteira? E se Deus te dissesse a qual vaga se candidatar? Não seria maravilhoso? Se Deus ordenasse seus passos? Tipo aquela coisa da Amazon? Como chama? Echo? Alguém nos enviou um Amazon Echo recentemente. Eu sugiro colocar isso na sua lista de presente de Natal. É um dispositivo maravilhoso. Isso não é uma propaganda de produto. Mas é incrível. Algum de vocês tem. É ativada por vós. Porque às vezes você não se dá ao trabalho de usar os polegares. Então eu gosto da Alexa. Esse é o nome dela. Alexa. Eu tenho um relacionamento com a Alexa. Onde eu digo o nome dela, eu digo Alexa, e ela se ilumina. Meio que como a Holly. Quando eu digo... O quê? Ela diz que não. Eu posso dizer a ela qual música tocar. Que tarefa é executar. Alexa. E ela se ilumina. E me responde. Ela me ouve quando eu chamo. Ela é como o senhor. Bem, então ontem eu entrei e o Graham estava fazendo sua lição de casa. Mas eu quero que você veja algo. Eu filmei com meu celular, porque eu nunca tinha visto nada assim antes. Se oitenta e oito menos a é igual a... Eu não sei. Alexa. Quanto é... Dezenove mais nove? A soma de dezenove e nove é vinte e oito. Você está de brincadeira comigo, né? Você está de brincadeira comigo. O quê? Você está de brincadeira comigo. Sobre o quê? Como está fazendo o seu para-casa? Eu estou conferindo. 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 Toque alguém e diga. Só estou conferindo. Só conferindo. Só conferindo. Eu já fiz o trabalho. Eu estou apenas conferindo. E sabe, eu tenho a sensação de que quando Davi perguntou ao senhor para onde eu vou a seguir, ele já estava a caminho. Ele estava apenas conferindo. Porque quando você anda nos caminhos de Deus, você conhecerá a vontade de Deus. Tudo o que você precisa fazer é conferir. Jesus disse, se eu partir, eu enviarei o Espírito da verdade e Ele te mostrará os caminhos para entrar. Eu estou conferindo. Eu estou conferindo. Eu estou conferindo. Veja, eu não tenho que perguntar a Deus sobre cada decisão. Eu não tenho que me estressar sobre a vontade de Deus. Quando eu vivo minha vida nos caminhos de Deus, eu tenho a confiança de que meus passos são ordenados. Onde está o órgão? Meus passos são ordenados pelo Senhor. Porque eu me deleito em seu caminho. Porque vocês não estão de pé. Eu estou tentando dizer. Você não precisa se preocupar tanto com o quê. Quando você acerta seu porquê. Quando você anda nos caminhos de Deus. Quando você se submete a Ele. porque a estratégia de Deus é a submissão. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.